Nós estamos entrando num mundo em que a decomposição de valores civilizacionais milenares está derrubando, está destruindo completamente a razão humana. Razão significa também senso da hierarquia e senso das proporções. Então você vê que todos os sistemas jurídicos existentes no mundo e todos os direitos constitucionais são sempre, vamos dizer, um edifício, mas faz de uma pirâmide onde você tem os princípios fundamentais ali e você tem uma ordem dedutiva que vai descendo desde o mais geral para o mais particular e no qual as leis específicas têm que ser coerentes com os princípios gerais. Isso aí acabou, porque hoje em dia as pessoas não são mais capazes de captar a ideia de um sistema dedutivo e muito menos um sistema legal. Então o que acontece? Surgem novos códigos, novas leis e novas reações morais, novas crenças morais que são absolutamente casuísticas e totalmente aleatórias em que de repente certas coisas, só porque desagradam um grupinho e tal, se torna feio, imoral. Não é isso? Por exemplo, gay não gosta que fale mal da homossexualidade, melhor que a homossexualidade é uma coisa sacrosanta. Por exemplo, você que é católico, passou a vida comungando, confessando, indo na missa, você acha que essas coisas são santas. O sujeito acha que dar o cu é santo, você está vendo? E porque ele acha isso, você falar mal, vira uma coisa feia e vira crime. Isso é o casuísmo total. Quer dizer, como nós vamos deduzir de princípios jurídicos universais uma coisa dessas? Isso é absolutamente impossível. Porque quando o pessoal fala, vamos dizer, casamento gay, você sabe que o casamento é uma relação natural, fundada na possibilidade, fundada no poder da procriação. O casamento universalmente é isto. Quer dizer, quando você fala casamento gay, não é casamento no sentido de uma relação natural, é apenas uma relação social, é apenas uma convenção. Nós sabemos que o casamento no sentido tradicional, ele é a tradução social de uma relação natural preexistente. Essa aqui não é baseada no simples prazer sexual, mas na possibilidade da procriação. Quer dizer, se tanto que o sujeito casa com a mulher, e depois se revela que ou ele é... que um dos dois é estéreo, o casamento pode ser anulado. Veja até que ponto o casamento é baseado na procriação. Isso quer dizer que se o sujeito é estéril e não declara isso, ou ele não sabe, ele casa, a mulher pode pedir a anulação do casamento, e ele também pode se ela for estéreo. Então, universalmente o casamento é uma relação natural, baseada na procriação e codificado, então, nas leis, regulamentado nas leis. É uma relação natural preexistente, presta atenção, preexistente, desde que o mundo é mundo, antes de existir lei do casamento, já existia casamento, já se formava família, ninguém vem dizer que o pessoal procriava, qualquer um comia qualquer uma e saia correndo, porque se fosse assim, todos os bebês teriam morrer de fome, porra. Então, isso quer dizer que o casamento, no sentido de um homem ou uma mulher, que procriam, é uma coisa que existiu desde muito antes, eles tinham fórmulas variadas, mas, basicamente, era a mesma coisa. Na união gay, não existe isso, não existe essa relação natural, existe apenas a busca comum de um determinado tipo de prazer, de um determinado tipo de afeição. Então, evidentemente, isso só é um casamento em sentido figurado. Qual é o casamento? Significa que, presta atenção, você pega essa mera relação pessoal, essa mera afeição pessoal, ou atração mútua pessoal, e a codifica, em lei, como se fosse um casamento. Ou seja, como se fosse uma relação natural. Então, aí, o que é uma mera convenção social, passa a ser aceito, nos mesmos termos que uma relação natural. Ou seja, a realidade física, te superpõe o que? Uma convenção social, e agora você vai ter que engolir que aquela convenção social criou uma relação natural. Isto aí, já é para destruir o cérebro de qualquer um. Se você aceitou que existe um negócio chamado casamento gay, você já é um idiota pelo fato de ter aceito isso. Casamento gay, mesmo que as leis o determinem, ela não vai existir. Ele não é um casamento. É apenas uma relação entre dois, sem virtualidade e pouca procriação. Agora, aqui no estado de Massachusetts, estão comemorando cinco anos de casamento gay, mas eu procurei, 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 e não achei em lugar nenhum, a seguinte informação, quantos casamentos gays houve em cinco anos? Quando você vai ver um número ridículo. Porque esse negócio de casamento gay, isso não é interesse dos caras, a maioria não quer casar. querem outra coisa. Ora, assim, eu asseguro para vocês, todos os alunos gays que eu tive, eles me contavam, assim, a vida deles era, era ir na sauna, o pessoal ia na sauna gay no hotel Danube, e transava com 40 no mesmo dia. Vai acabar essa mamata? Vai casar? Vai acabar essa putaria? Claro que não. Só vai atrapalhar. Então, o negócio de casamento gay é só uma questão de orgulho simbólico. O movimento gay quer impor aquilo. não é nem o interesse objetivo deles. Do mesmo modo, a lei anti-homofóbica dos crimes, crimes de ódio, etc, etc. Saiu aqui uma entrevista do Andrew Sullivan, que é um dos grandes líderes do movimento gay internacional. E ele diz o seguinte, olha que sujeito que ele quer. A verdadeira razão para a lei dos crimes de ódio não é a defesa, não é defender do crime os seres humanos. Já existem leis que os defendem. Ele dá o exemplo. Os assassinos do famoso Matthew Shepard foram perseguidos e presos e estão recebendo a punição total dos seus crimes. Quer dizer, qualquer gay ou não gay que seja vítima de assassinato, de roubo, de estupro, ele dá queixa e o assassino vai ser punido. Do mesmo modo, então não precisa de uma lei específica para isso. Então para que que serve? Diz ele, é para o movimento gay sugar dinheiro. Eles precisam pagar as suas sedes. Maravilhosa. Peraí, tem alguém na linha aí? O novo critério de moralidade é o seguinte, aquilo que o grupinho não gosta não é a maioria da população. Você pega um grupinho ativo e cheio de dinheiro, ah, nós não gostamos disso, então fica proibido. Primeiro fica imoral. Não gosta que você faça piada de gay. Agora, poder matar os gays pode, pode matar lá nos países islâmicos, que são aliados deles, né? Daí, sim. Outro dia chegou aqui um negócio, tem uma líder feminista no Iraque que está denunciando o que que os radicais islâmicos fazem com os gays. Olha, é um negócio de uma crueldade. Os caras fecham o cu dos fulanos com cola. Nada. Hã? Então eles não podem defecar por dias e dias e morrem. Os caras estão fazendo isto. Eu não vi nenhum líder gay protestar. Agora, se você faz uma piadinha, você diz que esse é o contra do casamento gay, ah, você é homofóbico, você quer nos matar. Quer dizer, como é que pode levar a sério essa gente? Esse pessoal não tem a menor consistência moral, não tem consciência moral nenhuma. São os egoístas, filhos da puta, que só pensam em dinheiro e prestígio. Agora, quando você vê os companheiros deles sofrendo horrores no Iraque ou sofrendo horrores em Cuba, eles não falam nada. Por quê? Porque são aliados políticos. Eles querem vencer no terreno da lógica e da argumentação. Eles querem vencer no terreno da psicopatologia, no terreno da influência psicopatológica. Os tais desnortear as pessoas até que aceitem tudo que vem da boca deles. Diálogo com essa gente. Preste atenção. Vocês que são, dizem que são cristãos, conservadores, liberais, etc., etc., chega, chega de aceitar diálogo com essa gente. Nós temos que discriminá-lo. Não discriminar a conduta gay, porque o senhor não é gay porque quer, ele é gay porque não aguenta. Mentir para tomar dinheiro de governo e para prejudicar os outros, isso não pode ser por compulsão. Isso não é ato sexual, meu filho. Isso aí é perversão da inteligência. Isso aí nós não podemos perdoar, não. Nós temos que denunciar esses camaradas 24 horas por dia, não como pessoas que têm ideias erradas, apenas. Eles não são pessoas boas que têm ideias erradas, são pessoas más, são criminosas, são sociopatas. Tem que acabar o diálogo, meu Deus do céu. Porque se você olha o sujeito tosse, ele diz que você está discriminando e perseguindo. Eu falo, bom, então é o seguinte, agora eu vou discriminar e perseguir para você perceber como é a diferença, meu filho. O sujeito chega aqui, pedindo emprego, ele é gay, ele é não sei o que, tudo bem, não tem problema. Agora, se tu abrir a boca para falar dessas coisas, para falar de antihomofóbico, eu te dou um pontapé no cu e tiro o seu emprego. Você vai espalhar mentira na puta que eu pariu, não aqui. Você está entendendo? Você faz a sua putaria lá na sua casa, não tem nada a ver com isso. Está certo? Sim. Mas, a putaria ideológica aqui dentro da minha empresa, você não vai fazer. A gente tem que proibir, tem que reprimir essas pessoas. Tem que fazer elas se envergonhar da sua conduta. Putaria ideológica e comedeira de dinheiro. Esse pessoal só pensa em dinheiro, porra.